Não pode mostrar, porque a inauguração do modelo é hoje, mas com um pouquinho de prestígio a gente conseguiu tirar a capinha preta dele. Novo Jaguar E-Pace e o Mauro aqui, a gente está na linha de Rover Jaguar. O Mauro vai falar um pouquinho para a gente, né? Vamos lá, Mauro? Vamos começar? Galera, para a parte externa, primeiro a pergunta, aonde fica o motor dele. Abre aí, Mauro, para a gente mostrar. Que nave, né, Fiera? É um carro mais alongado, uma mistura de SUV com crossover, né, Mauro? É uma mistura. Cadê o motor, Fiera? Você acha que está lá atrás, né? Vamos lá atrás agora. Você acha que está lá atrás, né? É, Fiera, se vê aí na silhueta. Mas tem muita novidade, continua no vídeo, que tem muita novidade para você. Cadê o motor? Também não está aqui, Fiera. O motor dele está debaixo do carro inteiro. Ele tem de bateria o equivalente a 10 mil iPhone X, não é isso? São 10 mil iPhone X que comandam um carro. Esse carro é um carro de 400 cavalos, que faz 0 a 100 em 4.9 segundos. Tempo de Ferrari, né, Fiera? Quase as Ferraris anterior e Modena. Que pressão, né, Fiera? Olha a traseira. Parecido com nada que a gente tenha conhecimento. Vou mostrar lá dentro. Deixa o Mauro, a chave aqui, a maçaneta igual da Evoque, da Evoque Nova e da Velar, né? A Evoque Nova está vindo assim também, né? Interior, um destaque especial para isso aqui. O teto dele não tem cortininha, mas ele escurece sozinho quando você teca um botão, não é isso, Mauro? É isso aí. Você faz o teto escurecer com um toque. Nossa! Agora sente o painel, Fiera. Olha isso aqui. Olha a diferença de um carro desse nível. Vamos lá, Mauro. Ali você tem duas ignições, você tem a charge e a power. Toda vez que você faz a frenagem e faz a regeneração dos freios, ele acende charge e power em aceleração e retomada. Certo. Então no charge ele vai fazer o modo econômico e no power ele vai fazer o modo de maior consumo. Legal. Quanto que é a autonomia? Vamos ver a autonomia ali? 380 quilômetros, olha lá. Não é isso? É. É de... a fábrica, isso é uma recomendação da fábrica, é de 320 a 400 quilômetros. Nossa! A tolerância. Mauro, eu comprei um agora, vamos botar assim. E como é que eu faço para recarregar ele em casa? Então, quando você compra o carro ele já vem com uma bateria, né? Uma bateria que já vem na aquisição do carro. Tá. É a chamada bateria lenta. Ele, essa bateria em 220 ele carrega em 50 horas e em 110, 80 horas. E nós temos a bateria super de um carregamento mais rápido, né? Mais eficaz. Certo. Que carrega em 12 horas. 12 horas, então. Dormiu, carregou a bateria. Dormiu, carregou a bateria. No dia seguinte você tem aproximadamente de 350 a 400 quilômetros de autonomia. Nossa! É, Félio. É, Félio. Que mais, Mauro? Ah, Mauro. A gente quer colocar um barulhinho porque carro sem barulho não tem graça, né, Félio? Como é que funciona essa questão no Jaguar? Então, a gente andou no Autódromo em São Paulo no Velocitar e a gente achou o carro em alguns momentos o carro monótono, né? Porque ele não tem motor a combustão. só que esse carro, eu vou mostrar pra vocês, esse carro quando você tá em velocidade, você tem uma tecla que só tá em funcionamento quando o carro andar, que você ouve o ruído do carro dentro do som. Nossa! Ele projeta o ruído do motor como se fosse o motor aqui dentro do carro. Isso aí. Que top, hein, Félio? Vamos lá, mostra a tecla, Mauro. Então, pra gente, vamos mostrar um pouquinho do que a gente pode navegar. Navegação é normal, né? Igual da Velar. Igual da Velar. Velar, Range Rover Sport. É, painel impecável. É um Jaguar, né? Acima de tudo, né? Som Meridian, não menos do que isso. Espaço aqui soberbo aqui atrás também. É, Félio. Legal, hein? Vamos falar um pouquinho. Mostra aqui, Mauro, as configurações de cores aqui do painel. Como é que a gente pode alternar as cores? Aqui ele tem o CarPlay, né? Para a Apple. Tem o Wallet e o Android Auto. Ok. Tá? Aqui você, o Echo Data, você faz a configuração do carro, além do painel, nesse painel maior, né? Você volta aqui pra casinha. Eu consigo mudar o layout de branco aí pra outras cores? Sim, consegue. Vou mostrar? Ah. O layout aqui pode ser branco ou preto. Uhum. Uns dois, né? Ah, legal. Aqui você tá tudo escurinho, ó. Aqui você vê no motor Mayer V. Aqui mostra o carro que tá com 88% de carga. Legal. E ele vai te mostrando quanto você precisa recarregar e vai mostrando a autonomia do carro. Que maneiro, hein, Félio? Ah, olha o drive, Félio. Drive, neutro e ré. Na verdade, o carro já tá ligado, você não escuta nada do carro. O carro tá como se fosse desligado, né, Félio? Exatamente, é. E eu consigo colocar o mapa inteiro ali na tela também? Consegue botar o mapa inteiro. Vou mostrar? Não, ele não tá ativado hoje. Ah, tá. Por causa do lançamento. Lembrando que hoje é o lançamento nível Brasil, né, Mauro? Isso. Às 19 horas, todos os funcionários do Brasil vão descobrir o carro. E o Félio conseguiu antecipar isso pra vocês. É nóis, Félio. Graças a vocês que dão todo o prestígio pra gente. A gente mostrando saídinhas do ar-condicionado, traseira, portas. Pra que que serve esse botão aqui, Mauro? Aqui atrás? Pra que que serve? Isso aí, se tiver algum carro fazendo ultrapassagem, ele mostra, ele fica amarelo. Pô, que legal. Até pros passageiros de trás tem assistente, então, né? Assistente de saída do carro. Cara, que legal. A gente tá na Land Rover Barra da Tijuca. Essa Land Rover, a Land Rover daqui, é a segunda maior do mundo, correto, Mauro? É a segunda maior do mundo. A maior da América Latina. A maior da América Latina e vizinha da Star, né, Félio? Eu sou o Filipe da Star Motors e a Star Motors te convida a conhecer o melhor em novidades automotivas, acessórios automotivos e, no caso aqui, o Jaguar e Pace. Novo Jaguar e Pace em detalhes, especialmente pra você que acompanha o canal da Star Motors, né? Top! Muito prestígio, né, pra você. Família está em primeira mão, já que você não foi convidado pro lançamento. Hoje também é aniversário de 70 anos da minha sogra. Então, a gente teve que antecipar o vídeo. Obrigado aqui a Land Rover, representado aqui pelo Mauro, da Land Rover Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Jaguar e Pace em primeira mão, sendo lançado como vídeo da Star também, simultâneo ao lançamento oficial aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Tamo junto! Larga o dedo no like, marca o amigo, deixa seu comentário. É importante você se inscrever no canal, ativar aquele sininho e o seu comentário vale muito, pra gente, não esquece de deixar. Tamo junto! Hand Rover e Jaguar! Valeu! Tchau! Tchau!